Mick Schumacher não é especial, Ferrari com um pacote gigantesco e Globo negociando a volta da Fórmula 1. Vamos falar sobre tudo isso agora. Star Wars Outlaws já está lá na Instant Gaming, você adquire pelo link aí na descrição. Um dos grandes lançamentos, assim como o jogo do macaco, que a gente brinca aqui falando também. Você entra pelo link na descrição, entra na Instant Gaming, adquire jogos e gift cards, além de várias promoções que estão rolando já há algum tempo. Também tem camisetas, polo, moletons, etc. de todas as equipes e pilotos na Paddock BR, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, ou Ressaca Motor também. Você entra lá e adquire as melhores camisetas, moletons, polo, 100% algodão e não encolhe. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, meu microfone deu um problema, estou em viagem, então estou gravando aqui pelo celular. Você vai perceber que o áudio talvez não esteja do mesmo jeito de sempre. Vamos falar então sobre as principais notícias. Já postamos um vídeo sobre o treino livre, ou os treinos livres, e agora vamos começar com o seguinte. James Valles da Williams falou sobre a possibilidade de contratar Mick Schumacher na vaga do Logan Sargent, que nós sabemos que acabou ficando com o cola pinto nesse segundo semestre. Quando questionado do porquê não ter escolhido Schumacher, já que ele tem mais experiência, Valles foi bem enfático. Disse basicamente que sim, Mick é um bom piloto e tem mais experiência, só que o pacote do cola pinto acaba sendo o melhor, ou o maior, se você quiser. Com as piadinhas aí do cola pinto, está um pouco complicado de falar. Mas o combo do cola pinto seria o ideal para a Williams, e também porque ele é um piloto da academia da Williams por si só. Já o Mick Schumacher, ele diz que, apesar de ser um bom piloto, não é especial, e eu assino embaixo. Concordo plenamente com o James Valles. Eu falo isso desde que ele chegou na Fórmula 1. Eu até falava o seguinte, olha, pode ser que ele ande bem, ele venha de títulos na base, né? Eu torço para que dê certo e tal, mas nunca aparentou ser um piloto diferenciado. E dito e feito, foi para a Fórmula 1, não fez grandes exibições, e ainda tem uma base de fãs que acha que ele é, meu Deus, um super injustiçado. Eu não acho. Acredito que o Mick Schumacher é um bom piloto e não passa disso, e bom piloto por bom piloto, você já tem vários outros que estão na Fórmula 1 hoje, então não vejo muito motivo para você colocar o Mick Schumacher ali. É claro que colocar o cola pinto é um risco maior pela inexperiência, sim, e talvez ele não entregue, por exemplo, pontos para a Williams. Mas como citei também em outro vídeo, mais especificamente naquele vídeo em que falamos sobre essa mudança, talvez seja uma substituição só para não ficar tendo que pagar um monte de reparo mesmo. Às vezes o cola pinto não vai ficar batendo tanto quanto o Sargent, o que geraria menos prejuízo para a Williams. Então vamos ver, eu concordo, o Mick Schumacher não é especial, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. A Ferrari está com um mega pacote de atualizações para esse grande prêmio, nove atualizações para ser mais específico, eu detalhei elas no vídeo passado. E o que é o objetivo dessas atualizações? A melhoria é no downforce, aumentar o downforce gerado, enquanto evita instabilidades aerodinâmicas, ou seja, melhorar o downforce sem gerar um efeito colateral, que temos citado aqui a rodo nos últimos vídeos. Se vai dar certo ou não, claro, só as próximas corridas para a gente poder concluir alguma coisa. As simulações da Ferrari hoje foram até boas, eu diria que foram boas, só que Monza, de acordo com o Leclerc, não é a melhor pista para você avaliar esse pacote, justamente porque é uma pista que você não vai gerar downforce, você vai ter menos downforce possível na pista da Itália. Então, você não vai ter um quadro geral, um cenário geral desse upgrade na Itália, na pista de Monza. O ideal vai ser em Baku ou então Singapura, nas próximas provas, que são provas que exigem bastante desse trato aerodinâmico do carro, por isso, Monza não será tão bom assim. De qualquer forma, já vão começar a ter algumas respostas, e é bom ter o carro na pista, andando bem, para você coletar dados. E a Ferrari está fazendo isso, vamos ver se consegue bons resultados. Quero saber a sua expectativa para a equipe mais tradicional da categoria. Agora vamos para a notícia principal do vídeo de hoje. Vocês estão vendo aí que está saindo de tudo quanto é lugar, que a Band pode perder os direitos da Fórmula 1 para a Rede Globo, e isso pode ser já até mesmo para o ano que vem, ok? Então, qual que é o cenário? Deixa eu explicar para vocês. A matéria original vem lá do R7, do jornalista Flávio Rico, e ele fala o seguinte, que a Band pode até mesmo sair da Fórmula 1, rescindir o contrato com a Fórmula 1, ao final da temporada 2024, por mais que o contrato vá até o final de 2025. O motivo seria financeiro. As contas não estão fechando. A Fórmula 1 não está gerando o retorno financeiro que eles esperavam, principalmente em 2022 e 2023, porque não está conseguindo fechar com todos os patrocinadores que deveriam, e os valores não estão sendo agradáveis, uma vez que eles racham meio a meio o recebido com a Liberty Media. Então, se 2021 foi uma temporada fantástica para a Band, em que conseguiram números expressivos porque a Fórmula 1 estava muito competitiva, agora em que a categoria ficou bem menos competitiva, ou pelo menos estava bem menos competitiva, e também não tem brasileiros no grid, o que acaba influenciando, a emissora estaria tendo um prejuízo financeiro. Não estaria valendo a pena o que eles estão pagando para ter a Fórmula 1 não estar tendo retorno financeiro. Nessa brincadeira aí, de acordo com o que está sendo dito, a Globo já teria entrado na disputa. E qual seria a ideia da Globo? Colocar a Fórmula 1 no Sport TV a temporada inteira, com algumas provas passando na TV aberta, algumas poucas provas, como, por exemplo, o Grande Prêmio do Brasil, ou talvez a abertura e finalização da temporada. Então, a Globo já estaria em negociação com a Liberty Media, porque para a Globo, mesmo quando a Fórmula 1 não era mais um produto de tanta audiência como nos tempos áudios aqui no Brasil, ainda assim gerava retorno financeiro e audiência. Então, eles conseguiam números bons, eles conseguiam manter a liderança no horário da Fórmula 1, o que para eles é muito bom, significa dinheiro, significa retorno em patrocínios, anunciantes e também na própria audiência. Só que existem alguns detalhes aí. E o fato da Globo estar atrás, muitos já ficam um pouco de cara fechada, porque deixaria de passar na TV aberta, o que já é um problema, e a Globo não é muito fã, por exemplo, do F1 TV. Então, a gente não sabe se a Globo colocaria alguma condição de tirar o F1 TV do Brasil, coisa que só aconteceu, a vinda do F1 TV só aconteceu porque o produto Fórmula 1 saiu da Globo. E o F1 TV acaba sendo muito bom. Para você que, às vezes, não assina, é um serviço que você tem, além das corridas, tanto da Fórmula 1 quanto da base também, você tem documentários, tem pré e pós-corrida. Claro que muita coisa ali está em inglês, mas é um produto que eu considero bom, poderia ser muito melhor, poderia, poderia ter muito mais dados nas transmissões ali pelo F1 TV, poderia ter muito mais coisas. Só que, no geral, é bom, facilita. Você paga uma pequena taxa ali, e para você que, às vezes, não assiste televisão, não faz diferença, se vai estar em Band, em Globo, o que for, acaba sendo muito bom. Se você, como eu, basicamente, não assiste TV e só assine streamings, acaba valendo a pena. Então, o problema seria financeiro. O produto Fórmula 1 já não estaria sendo tão interessante para a Band, e a Globo estaria interessada. Vamos ver qual vai ser a disputa, se realmente vai acontecer. E não é de hoje que essa conversa está rolando, só que agora ganhou um pouquinho mais de força por causa da matéria do Flávio Rico, que está aí na descrição. Lembrando que todas as fontes sempre ficam na descrição para vocês. Quero saber a opinião de vocês sobre qual emissora vocês gostariam que pegasse os direitos da Fórmula 1. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou! Obrigado.